Como escrever aí no chat do CS2. Bom, é bem simples, o que você vai ter que fazer é primeiro descobrir qual que é o botão aí que tá configurado no seu PC. Então você vai apertar ESC, vai vir aqui nas engrenagens no menu de configurações, depois vai vir em mouse, teclado e opções de comunicação. No meu caso aqui, mensagem só pra minha equipe, eu tenho que apertar a letra U e depois escrever, e pra todos eu tenho que apertar Y e depois escrever. Você pode mudar o botão clicando aqui e apertando a letra que você quiser. Então aqui ó, vou apertar U e aí abre ali o chat de equipe que agora acho que tá até melhorzinho aí. Mas então é isso, essa foi a dica de hoje, deixa o like, se inscreve, até mais.